E aí galera, como eu prometi, a pintura que eu estava fazendo do altar já terminou, olha lá. Agora colocaram Jesus, feito de fibra, é bem levinho, eu já terminei a minha pintura. Eu tentei tirar ali o andame, mas é um trambolho muito pesado, eu não quis tirar não, para fazer a filmagem. Um abraço aí, deu trabalho, mas consegui, terminei. Abraço.